Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte no vídeo de hoje, eu sei que eu tô bem atrasado, mas eu queria trazer pra vocês aqui o Pikmi 3 Deluxe, a versão demo, cara, desse jogo que foi lançado lá em 2013 pra Nintendo Wii U. E agora a gente tá tendo oportunidade aqui, acho que foi de Wii U mesmo, né? E a gente tá tendo oportunidade de jogar agora no Switch. Gente, confesso pra vocês que não é um game que me chamava tanta atenção, tá? Então, por isso que eu até demorei um pouquinho, mas eu queria conferir com vocês aqui. Não sei se o jogo é bom, se o jogo é ruim, mas, sei lá, vamos testar aqui pra gente poder tomar essa decisão. E eu queria conferir com vocês, já sei que tem bastante tempo que saiu, mas fazer o quê? Então, essa aqui é a nossa versão, espero que vocês acompanhem aí, beleza? E a gente vai prosseguir aqui. Antes daquele que já pode deixar um gostei, compartilhar, falar pros amigos de se inscrever no canal, e eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais. Lembrando também, tem o nosso Instagram, segue a gente por lá também, que dá uma extensão do nosso canal, beleza? Dito isso aqui, vamos apertar aqui. O jogo não tem em português não, pelo menos agora, tá? Mas acredito que não. Então, a gente tá jogando ele aqui em espanhol. E aqui no modo história, que é o recomendado, a gente tem ali, busca, alimento e salva o Copai da extinção. Acompanha os Pikmin nessa grande aventura. Basicamente é isso. Então, vamos pôr aqui. Um jogador, então, dá pra jogar de dois, que interessante. Não sabia disso. Então, vamos pôr aqui. Um novo, normal. Não quero pôr difícil e nem super picante. Vamos ver. Nos confins do espaço, o planeta perto da extinção, o planeta Copai. Devido a sua falta disso... Ah... Ah... Eles não têm recurso mais... Agora eu entendi. Então, não tem recurso mais e a gente tem que... Viajar pra vários locais pra buscar recurso pra lá, então. Que todo mundo já extinguiu os recursos. Entendi agora o que que era o salvar da extinção. Entendi. Ó, descobriram alguma coisa. Milagroso. Ah, eles buscaram em vários planetas. Não tinha nada, mas achou que tinha. Uhum. Os personagens ali. Hum, sua historinha parece interessante. Basicamente, então, a gente vai buscar recurso pro... Entendi. Pro planeta. Isso deve ser a Terra, né? Mas, como eles iniciam as aterrissagens... Uma nova de aterrissagem... Hum... Explodiu, cada um foi pra um ponto. Entendi. Quer dizer, tô entendendo, né? Pode ser que a gente vai ter que reunir também. Olha que interessante. Pikmi 3 Deluxe. Que interessante. Legal isso aí. Dia 1. 8 e 44. O lugar do aterrissagem da Charlie. Ou Charlie, sei lá. Hum. Suva, suva. Hum. É, não é a Terra, não. Hum. Onde estou? Onde estou? Esse deve ser o planeta lá no PNF 404. Ah, sabe que minha bateria ia acabar justo agora. Hum. Cara, minha bateria vai acabar justo agora, velho. Não acredito. O capitão Charlie. Ok. Vamos ver se a gente começa a jogar com ele. Espero que esteja todo mundo bem. Minha prioridade agora mesmo é encontrá-los. Ok. Ah, beleza. Ah, só avançar em modo história. Oprimir para obter a pista e ajudar. Entendi. Para cima. Ok. Tá. Ok. E aqui a gente pede ajuda aqui. Seguir adiante. E aqui as informações. Ok. Tá. Hum. Cara, bonito não está não, viu? Lembra que é um jogo de 2013, né? Então, não sei. Será que a gente está no território deles e tudo mais? Hum. Ah, que legal, velho. O que a gente pode fazer? Ah, a gente pode jogar. Ah, que legal, velho. Ah. Então, a gente pode pôr eles aqui para bater e pegar recurso para a gente. Hum. Hum. E agora? Ah, onde que eu tenho que lançar? Aqui? Ah, não. Tem um aqui. Demole. Perdi ele. Era para jogar aqui embaixo. Mas tudo bem. Parece que não sou tão hostis. Isso. Então, a gente pode chamar todo mundo que estiver dentro do círculo. Tá? E depois a gente pode lançar com A. Ok. Então, vamos chamar aqui. Ok. Entendi. Caramba. Até agora é ok. Tá? A gente tem 14. Caramba, eu joguei isso tudo no lugar errado. Está faltando algum? Está faltando algum? Ah, ali do lado inferior direito, a gente pode ir até 30 por enquanto. Entendi. Jogar tudo do lado uma vez. Pronto. Ah, velho. Legal sim, cara. Hum. Tem que salta a rota. Por enquanto, eu não sei do que se trata, né? O jogo. Tá. Peguei os 15 aqui já. Ok. Será que é para vir para cá mesmo? Deve ser. Mas é interessante a ideia do jogo. É. Por enquanto. Você está me seguindo? Então, vamos. Acho que a gente deve pegar uns bichinhos diferentes depois. Eita. A gente já tem 30 já. Tá. Deixa eu ir. Beleza. Eita. Tem um bichão ali. Caramba. Todo mundo fugiu. Caramba, velho. O que será isso? Vamos ver. Ó. Ah. Será que a gente vai... Entendi. Do Alf agora. Será que a gente vai fazer isso aí com os três? Pode ser. Falta o Alf e falta aquela mocinha também. A máquina cai na aeronave. O Casey. E aí? Vai ficar assim? Parece que estou vivo. O Alf. Me chamo Alf. E sou engenheiro da nave Dark. Ao aterrissar aqui, perdemos o controle da nave e o dispositivo de vocação de emergência. Será que estão bem, meus companheiros, que também tenha caído da Dark? Não sei. Vamos saber. Um tá, né? Um ainda já sabe que tá. Ok. Ó. Vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Ah, tem um aí diferente. Já é vermelho, ó. Hum. Hum. Também não sei. Esse é vermelho. Esse é diferente. Vamos ver. Ok. Vamos aqui. Ah, tem um negócio ali. O que é aquilo ali? Ah, é o negócio da nave, será? Ah, não. É o amigo deles ali. Agarrou ali, será? Deixa eu ver. Aham. Ah. Beleza. Aí. Então, beleza. Esse aqui a gente já mira. Ok. Caramba. Que negócio esquisito. Pesou que era alimento, mas não é. Pesou que era uma fruta, né? Tá. Então, a gente pode... Ah, tá. Então, a gente pode apertar o ZL pra mirar. A frente. Parará. Ok. Tá. Vamos ver se vai funcionar. A gente pode mirar aqui. E joga ele. Tá. Deu pra entender. Deu pra entender mais ou menos. O copo pede. Com ele a gente pode saber onde que tá a aeronave. Vamos lançar lá pra eles pegarem pra gente. Pega. Ah, não. Eu posso passar por... Não. O que é que eu faço? Vem cá. Que estranho. Peraí que eu vou ter que chamar eles aqui. Vem pra cá. E agora? Aqui. Vai, filho. Não. Eu ainda não entendi essa ainda. Ainda não entendi. Ah. Ah, isso aqui é os escombros. Tá. Ah, eles vão carregar pra gente. Como se fosse formiguinha. Coitadinhos, cara. Tadinho. Ainda fazendo eles de... Sacanagem. Não, pode vir. Pode pegar. Pô, que sacanagem, cara. Vai pra lá. Trabalha. Todo mundo trabalhando, senão... Ok. Mas vamos montar a pontinhazinha pra gente. Será que é que eu consigo chamar mais? Pai, cinco. São quatro. Cadê o quarto que eu não tô vendo? Não, a gente só pode quatro, né? Entendi. Ah, tem um aqui embaixo perdido. Ah, velho. Vem cá. Aí. Ok, agora vai trabalhar. Agora tem os quatro agora. Trabalhando. Sacanagem. Um tava na bem boa lá. Beleza. Agora a gente vai poder pegar. Acabou. Não precisa, não. Não precisa ir mais, não. Acabou. Acabou, velho. Aí. Montou a pontezinha. Então esse aqui constrói o outro bate. Tá. Deixa eles vim com a gente aqui, porque eu vou levar eles com a gente. E vamos ver aqui. O que que vai ser esse de pad aqui? Hum. Ok. Dá pra gente ver. Gente, tá passando o carro dos ovos aqui, então. Se sair aí o barulho desses, me desculpe, tá? Tá. Então a gente pode utilizar eles pra poder construir mesmo. Ok. Ah, onde que ele tá ali? Tá bem longe. Provavelmente conseguir chegar lá, né? Hum. E a gente vai conseguir... Ah, tem a cara de papelão aqui. Como é que... Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, aqui é o mapa. Ok. O que que esse aqui faz? ZR. Ah, não sei o que que esse aqui faz. Ok. Ah, ele vai levar aqui. Deixa eu ver o que que ele vai fazer com isso aqui. Ah. Ele vai dar alimento. Ah, ele vai gerar mais. Ah, eles vão nascer. Olha que legal, cara. Ah, é tipo uma semente. Olha que massa. Tem mais? Deixa eu ver. Tem mais ali. Não, esse aqui só tava perdido. Deixa eu buscar os outros ali, então. Que também tão perdido. Que massa. Ah, tá. Eu tenho que arrancar eles do chão. É como se fosse um nabo, né? Com uma cenoura. Pick me roxo. Na verdade é vermelho. Hum. Então a gente pode arrancar depois que a gente achar eles nascidos aí no chão. Ok. Vambora. Todo mundo aqui. Os 10, então. Vamos partir. Cara. É ruim não. É até interessante a ideia. Eita. Eita. Esse tatu bolinha. Ah. Será que a gente vai precisar... Será que a gente vai precisar de 5? Pode ser. De 20, na verdade, né? Porque a caixa ali tem o número 20. A caixa de papelão. Não sei se vocês viram. Aquela tem o número 20. Tá vendo? Quer dizer que bate na gente? Não sei. Ah, eu tenho mais aqui, ó. Pra lançar ali. Deixa eles pegarem ali primeiro. Vem aqui. Vem cá. Ah, tem do outro lado ali também, ó. Ok. Ah, vamos pegar. Acho que ali também tem. Não. Não sei se aqui mesmo. Ah, e vai automático arrancando. Ok. Tem 15 aqui. Tem mais um anino ali. Tá. Onde que a gente vai conseguir... Os 20 que a gente precisa, eu não sei. Cadê? Ah, nasceu 2. Tá bom. Beleza. 17. Acho que ainda não dá, né? Deixa eu ver. Vamos ver esse aqui. Não. A gente pede quanto? Ah, não. Pede 20. Tá. A gente vai precisar de 20. Caramba. Onde que eu vou achar 20 aqui? Talvez eu não precise dos 20. Esse tá do bolinho que eu não entendi ainda. Tá. Vamos pôr tudo aqui? Quem sabe a gente consegue, né? Eu acho que não. Ah, lá. Faltou 20. Esse tem que empurrar, velho. Tadinho, velho. Pera aí. Tem que achar mais aqui. Como é que a gente vai achar mais isso aqui? Platicar? Deixa eu ver. Mas Platicar não tinha mais nada, não. Não. Que estranho. Que estranho. Nós temos só 17. Onde que tá o... Onde que tá o restante? Que eu não estou conseguindo enxergar. Será que é esse status bolinho aqui? Não. Carambolas. Deixa eu ver aqui o negócio aqui, mas... Não, bateria. Você vai aguentar sim. Mas o que é que eu fiz? Aí, ó. Pega. Pronto. Aí, eles pegam o bichinho. Pega aqui. Aí. Ele bate no bichinho. Bate. Aí. Deixa ele levar lá também. Que aí eu vou chamar o restante aqui. Tá. É, agora o carro dos ovos tá bem aqui mesmo, né? Vocês vão escutar aí. É bom que... Todo mundo sabe que toda região tem o carro dos ovos, né? Ok. Tá. Deixa aqui pegar os 20. Ué. Tá faltando aqui. Ok. Temos 21 agora. Pegamos até pra mais. Tá ótimo. E agora a gente vai... A gente vai aqui. Jogar os 20 ali pra eu empurrar essa caixa de papelão. Podia ir automáticos também, né? Pronto. Ah, ficou um de fora, tadinho. Ah, legal, velho. Massa isso aí. Ó, ganhamos um chip ali. Hum. Parece um arquivo de dados. Ah, falando sobre aquilo ali, tudo bem. Ah, é a natação do capitão. Atualizando. Ok. Hum. Tá. Vamos seguindo aqui, então. Seguindo o radar. A gente entra por aqui. Ah, mais arquivos. Agora tem a direção, né? Eita. Será que ele... Ah, ele come também. Ah. Ah. Eu não sei pra que não, mas tudo bem. Pronto. Nossa, bateria. Não faz isso comigo, não. A bateria tem... Ah, tem que dar, velho. Tem que dar tempo. Pera aí, galera. Eu vou trocar aqui de controle rapidinho aqui, porque... Esse controle tá me tirando. Mas eu não vou nem cortar o vídeo, não, porque... Deixa eu ver se vai funcionar. O que eu estou imaginando. Ainda não. Ah. Tá. Aperta o X aqui, velho. Aperta o X, velho. Nossa. Tá. Minha bateria acabou. Vou esperar acabar e eu vou usar o outro. Aí, ó. Beleza. Acabou. Deixa essa bateria acabada ali. Ok. Vou usar esse outro controle aqui. Pronto. Esse tem bateria. Não sei por que eu ouvi isso desde o começo. Mas tudo bem. Hum. A gente pode quebrar o muro também. Aeronave tá chegando, velho. Vamos ver. Oi. Ah, chegou, né, aeronave. Ok. Não tem vida. Não tem vida. Alguém tá tentando a comunicação desconhecida. Quem será? Ah, menina. A Britney. Me ouve? Que alívio. Estou bem. Não preciso se preocupar. Só que não posso sair daqui. Onde que ela tá? Ixi. Caiu a ligação. Tá. Pelo menos ela tá bem. Tem algum bicho aqui. Quer ver? Melhor sair daqui o mais rápido possível. Também acho. Beleza. Então a gente entrou. Cara, tem um negócio. Ó, tem uma marca no chão ali, olha. Parece que é numa aeronave maior. Não tem, olha. Tem uma marca no chão ali, do lado daquela ali. Hum. Estranho. Ah, o outro negócio ali também tá indo com a gente. Ah, legal. O que a gente vai conseguir criar o MySpeak? Ah, então aqui são as coisas que a gente consegue. São pra três dias. Então ali são os suprimentos que a gente vai conseguindo, né? A partir da manhã tem que buscar suprimentos. Ok. Dia 1 de Les Pesones. Ah, então a gente concluiu a primeira fase. Ah. Como usar o Copy Radar. Seguinte. Interessante. O primeiro dia de exploração foi. Vimos o planeta em busca de seres vivos e estamos perdidos e separados. Graças a esses seres chamados Pikmi, pude localizar a Dark, né? Que é a aeronave. E espero... Também a... A... Não sei. Espero a chave. A tubulação. Por sorte, a comunicação com a Britney. Ele conseguiu a comunicação com a Britney. Que... Que amanhã vou iniciar a busca. Que surpresa... Desagradável... Não. Que surpresa... Despegar... Ah, não sei. Mas eu entendi. Eu não sei traduzir, mas eu entendi. O que estava escrito ali. Acho que vocês também vão entender. Guardando os dados. Ok. Massa, velho. Dia 2 de expedição. Vamos ver aqui. A gente tem no dia 2 aqui de expedição. Estrela na zona. Uhum. Parece que... A Britney está por ali. Sem essa chave, não podemos voltar pra casa. Então vamos pra lá. Vamos aterrissar lá. Ok. Tá interessante. Eu não sei quanto tempo... Onde está a Britney. Quanto tempo que a gente... Ah, suprimento. Tem dois ali. Quanto tempo que a gente tem de gameplay aqui. Ó, tem mais coisa pra gente criar aqui os nossos Pikmin. Cadê eles? Ela tem que estar por aqui. Ok. Ah, mas eu não tenho nem nada pra lançar aqui. Ah, tá. Tem que chegar aqui perto. Hum, que é cebola. Cadê os Pikmin vermelhos? Ah, a gente pode chamar. Chama tudo. Ok. Chegou os nossos Pikmin. Tô gostando, cara. Tô gostando. Hum. É o ninho dos Pikmin. Ok. Aqui a gente pode chegar debaixo e chamar ele. Uhum. E esse novo ali que eu não entendi? Aqui o Pikmin formação. Ok. Ok. Lança ali. Ele vai criar mais pra gente. Ah, e esses negócios aqui? Ah, ele leva comida. Tudo que... Ah, eles levam tudo e viram Pikmin, cara. Que interessante. É, por enquanto tá difícil ele de romper. Tá. Então a gente pode... Tá. Entendi. Deixa eu só pegar. Ah. Eu não posso arrancar. Não posso. Ah, posso. Porque eu acho que eu apertei ele e botou errado. Aqui. Aí. Tá. Deixa eles pegarem isso aí. Mais. Pra que eles construírem as nossas pontes. Uhum. Um. Tá. Aqui a gente pode criar um tanto de Pikmin. Gostei. Pega aí, meu filho. Não. Olha, a gente não vai poder, não. Aqui. 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 Tudo vira Pikmin. Estão vendo, né? Estão vendo, né? Já tem 31. Agora preciso chamar todos aqui. Beleza. Ah, onde que eles estão batendo? Eles estão batendo em alguma... Ah, engraçado. Ah, eu sei que tá batendo aqui, né? Engraçado. Será que eu não consigo? Vamos ver se agora vai. Vai, vai, vai. Vou colocar tudo aqui. Vamos ver. Falta pouquíssimos. Ok. Ok. Ai, por que que ele não tá conseguindo bater? Não. Por enquanto ele não consegue bater ali ainda. Ah, aqui, ó. Aqui ele consegue. Aqui ele consegue. Aê. Vai todo mundo pra cá. Vai. Aê. É, por enquanto batendo não consegue, não deixa. Aí. Conseguimos. Nossa, uma ali. Tá. Ok. Vamos ver o que que ele vai fazer isso aqui. Ah, evoluiu. Hum. Será que tem novas habilidades? Vamos ver. Ah, quando os Pikmin... Ah, eles conseguem o Nectar. Entendi. Vou pôr todo mundo aqui, então. Ah, eles correm melhor? Vai. Aí, deixa todo mundo pegar. Beleza. Aqui ele tá pegando ali, construindo. Eu não entendi o que que eles fazem ali, não, mas... Tá, eu vou jogar os outros ali, todos. Os que não tem também. Pronto. Ah, nem todo mundo conseguiu evoluir. Tá. Não sei o que que eles fazem, não. Mas beleza. Aqui, agora... Ah, agora dá pra gente passar aqui, né? Ah. Eita. Então vai lá. Jogar todo mundo. Caramba. Aí. Pronto. Nossa, agora vai... Agora sim vai pegar eles. Caramba, hein? Ok. Vamos ter mais alguma coisa aqui. Caramba, velho. Joguinho já tem um tempinho já e tá gostoso, cara. Essa demo, eu tô jogando ela aqui. Eu vou jogar ela até finalizar, porque... Tá interessante. Vem pra cá e deixa eu arrancar aqui os bichinhos aqui. Tá. Caramba, temos Pikmi pra caramba. 47 é o total. Legal. Beleza. Só que nem todo mundo tá conectado. A gente só tem 45, por quê? Cadê o restante? Ué. Tá faltando. Só tem 45 de 40... Ah, tá ali. Tá. Ah, agora vamos ver aqui. Ah. Putz. Ele não falece, não. Por acaso, não, né? Falece. Ah, não. Faleceu, não. Não. Tá. Jogar tudo aqui. Tá lá. Todo mundo pra bater. Eu não entendi esse... Aí, ó. Pronto. É mais fácil fazer isso, né? Agora eu entendi o que é correr. Caragolas. Ok. Vamos subindo. E o que que vai dar? Ah, ela tá ali. Ah. Hum. Por favor, Britney. É, tá... Ela tá... Ela tá dormindo. Ah, não. Tá não. Pensei que ela tava dormindo. Hum. Uma fruta enorme. Ok. Então vamos lá nela. Ah, uma fruta enorme ali. Achamos. A gente tem que ver como é que a gente vai chegar nela. Três. Pronto. Deixa eles levarem pra lá. Ok. Isso que a gente já sabe. Pra que a gente volta lá, velho? Na nave ou a gente procede? Procede. A gente prossegue. Vamos analisar primeiro, né? Porque vai que... Esse aqui vai gerar alguma coisa. Eu não sei. E a gente só tem dois ali. Cara, o bom do Pikmin, desses Pikmins aí, é por causa disso. Analisando. Analisando. Velho, é interessante esse jogo. Ele é um pouco mais infantil, mas ele... Ai, tá vendo? Suprimento. É bom fazer isso. Porque ele vira mais suprimento pra gente. Olha lá. Pictamina U. Ó, trata com semente. Pode ser cultivado lá no negócio. Tá vendo? Bacana. Eu só não sei pra que que serve aquilo. Ah, será que esses pontinhos aí são os lugares onde a gente tem fruta? Pode ser. Ok. Ah, então a gente tem informação da fruta também. Tá, deixa eu só ver o negócio aqui. Essa informação aqui da fruta, os inimigos que a gente já conheceu aqui, os Pikmins aqui, o que eles fazem. Eu só não entendi essa questão de flore deles, mas tudo bem. Vamos prosseguir pra cá. Ah, é. E vamos entrar naquele túnel. E vamos ver o que que vai ter ali. Se é que vai ter alguma coisa. E eu queria ver, eu não entendi essa questão do Pikmin florido. Tá, mas vamos entrar aqui. Ver se é pra cá. Tá indicando que é pra cá. Tá. Mas... Tá cheirando muito bem aqui, não. Ó, tem outro ali. Ah. Falei que não tava me cheirando bem, ó, o bicho aí. Caramba. Carambolas. Toma. Ah, os bichinhos feios aí. Os Pikmin Petreus. Ah, deve ser os que quebram as coisas. Ah, acho que eles vão quebrar. Quer ver? Os cristais, olha lá. Beleza. Igual já tá no grupo aqui. Tá vendo? A gente... Ah, entendi, cara. Agora a gente pode ter vários tipos de Pikmin diferente. E aqui a gente cria o deles. Tá vendo? Já entendi. Não, cara. Vai ficar grande essa demo. Legal. Então a gente pode trocar aqui. Tá. Ok. Aham. A gente pode... Eita. Eita. Não. Pode andar todo mundo junto. Aqui, ó. A gente joga ele aqui, tá vendo? Jogar pode chamar todo mundo. Só que aí, tipo, você inverte aqui, ó. Troca aqui. Beleza. Não, pô. É o outro aqui que eu tenho que tacar. Só eles. Beleza. Eles podem levantar, tá? Ok. E aqui também. Aqui. Pronto. Ajuda aí que eu vou buscar aí. Vem cá, véi. Pega os... Aí. Pronto. Pega aí. Aqui, véi. Nossa. Ser ruim. Pronto. A gente pode ter mais agora. Cara, vários tipos de Pikmin. Que legal, véi. Cada um vai fazer uma coisa diferente. Massa. Ok. Não sei o que que é não, mas ok. Beleza. Temos bastante agora. Ó. Temos bastante, cara. Bastante Pikmin. Aqui a gente tem 22. Tá. Temos aqui também. Pra cá. A gente não pode deixar nenhum pra trás. E agora? A gente pode sair, será? Tá. Vamos sair. Vamos ver se vai ter... Ah, tem cristais lá fora. Tem cristais lá fora. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Pronto. Massa. Agora a gente vai chegando a Britney. Britney Spear. Peraí. Pegar aqui antes da gente entrar lá, por quê? Ah, tem um limão ali também. Cadê o limão? Aqui, ó. Tá, aquele aqui. Aqui. Aí. Deixa eu ver se eu tenho que tacar mais. Eu tenho que tacar tudo. Tá. Atacar muitos ali. Ok. Pronto. Faltou um. Aí. Que caramba. Bolas, velho. Eu não entendi nada. Ah. Vem todo mundo pra cá. Pronto. Não entendi. Aqui. Ok. Vou tacar todo mundo lá pra pegar. Aí vai florir um pouquinho. Pronto. Liberamos a Britney. Cara, foi uma bagunça, né? Foi uma bagunça, mas beleza. São lindíssimo. Pronto. Agora a gente precisava... Ah, precisava daquilo ali. Que era um tijolo. Ah. A gente pode lançar ela também? Peraí. A gente pode lançar ela também, cara. Peraí. Tá. Eu tenho que lançar um. Tá. Pronto. Lancei alguns Pikmi pra ela. Então a gente pode inverter. A gente pode inverter. Entendeu? A gente pode trocar. Ok. Enquanto isso... Vem cá. Vamos aqui embaixo aqui. Deixei ele aqui. Aqui. Ok. Deixei os bichinhos aí. Pronto. Vai virar uma zona aqui. Pronto. Vai todo mundo bater em todo mundo. Pronto. Pra não falar que não bateu. Pronto. Pra todo mundo ajudar a construir. Tá. Ok. A nova... Né? Fruta ali. Quem não foi ainda, vai lá pra pegar. Pronto. Já transforma, né? Ok. Aí. Pronto. O mundo já pega Caramba, tá virando uma magunça isso aqui, mas tá Pronto Pega aí, meu filho Ok Pronto Vai, 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 prossiga Tá faltando quatro aqui ainda, meu Deus Beleza Ok Chegou, agora vai Deixa eles construírem ali Aqui Passa pra cá, velho Aí, ó Pronto, aqui é o caminho mais rápido, pronto Aí Vem pra cá, bichinho O que que ele tá fazendo ali? Aí Caramba, eles não querem vir aí Pronto Carambolas Dificuldade, ficou alguém pra trás? Deixa eu ver Ah, tem um Um chip aqui pra trás, cara Caramba, velho Eu quero Ah, tem que pegar o chip Ah, tem um ali ainda também Meu Deus Tá, esse aqui eu já sei O que que você tá fazendo, hein, pico? Vem cá, meu filho Ah, você vai ficar aí, então Beleza, então vamos E será que aquilo ali em cima ali é o sol, velho? Pode ser, né? Pode ser o sol Não sei Tá chegando mais gente aqui Beleza Agora deixa ele pegar todo mundo aqui Vamos arrancar tudo Ok Mais fruta Tá Aqui eu posso pôr Troca Aí Aí Beleza Vamos passar pra cá Hum O que que o radar tá detectando? Ah, o caminho Hum, tá Caramba Uma hora de 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 demo Ok Tá Eles pegaram os bichinhos aí Caramba Não bate nos meus piquem não, velho Aqui Tá Ah, vamos ver isso aqui Nossa, a gente tem que chegar do outro lado ali Tem que jogar ela pro lado de lá Tá, já entendi Mais um Pronto Não, quem tá levando pode ir Continua indo E esse piquem tá perdido aí Que eu não tô entendendo Que eu vou jogar todos aqui Porque quem não tiver Aí já Já pega Tá vendo aí, ó Eu não sei pra que serve essa questão de florir Mas Pronto Todo mundo floriu Todo mundo floriu Tem mais pra cá Ah Vamos ver o que que é isso aqui Hum 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 Não entendi Hum Tá Então tem que buscar todos primeiro Tá É porque tá escurecendo Tá 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 faltando um piquem ali Eu acho, velho Eu não tô achando ele Eu nem sei se é isso que eu tô falando também Faz sentido Mas aqui tá Caramba Mas tá faltando um piquem aqui mesmo Ué Tá faltando um piquem aqui mesmo Não Hum Tá Vamos ali Então Vou fazer o seguinte, galera Eu vou aqui E aí eu vou encerrar, tá Eu acho que Já tá bem adiantado Pronto Que aí eles vão em tudo Pronto Aí Carambolas É tanta coisa, velho Ah, ele afogou, cara Ah, meu Deus Tem um que tá ali Na água Não entendi Cadê? Aonde que ele tá na água? Eu não sei onde que ele tá, ué Será que vai dar game over? Não, né Putz Eu não tô entendendo o que eles estão falando aqui, não Não entendi Acho que eu vou perder Que estranho Perdi Deixa eu ver Ah Chega sem Ah O que que ela faz? Hum Então quando chega sem Ela tipo fica cheia, né Pelo jeito Ok Vamos ver O que que vai dar isso aqui Ah, eu não entendi isso não O que que aconteceu que não A gente conseguiu sem E vai dar isso só? Ah Que sacanagem Olha isso Meu Deus O objetivo era pegar sem, então Ah E ter os dois tipos Agora Ah, ela unificou É Agora a gente pode fazer os dois Hum Beleza Tem a fruta Vamos processar a fruta aqui Ok Ah, deu bastante É quase não Um pouquinho Interessante Galera Eu gostei do joguinho O joguinho tem uma ideia boa Acho que a ideia dele é bacana Hum Pelo menos a gente conseguiu um pouquinho, né É, a gente pode aguentar um pouquinho Dia 2 Dia 2 de expedição Ok Gostei Total de Pikmin Massa Tras analisadas as frutas encontradas Ok Beleza Isso é uma Ok, então Tem bastante oportunidade mesmo Guardando os dados Cara, eu gostei Acho que é um joguinho um pouco mais voltado para o público infantil Mas é legal Dia 3 de expedição Cara, esse não está pensando nem em ser demo Tá indo direto, né É É, tem que continuar buscando Isso mesmo É, tem que chamar Tem achar essa chave aí Que a gente poder voltar E tem que contratar também o capitão Então a gente pode seguir ali Beleza Então a gente pode continuar Galera, vou fazer o seguinte Eu vou encerrar por aqui Porque é bem grande essa demo Quase uma hora de gameplay aí Bem interessante Faltando um pouco menos aí De dois minutos para uma hora Bem interessante Eu gostei pra caramba É a primeira vez O primeiro contato Achei interessante Quem sabe A gente não jogue mais dele aí no futuro Quando for lançado Mas achei bem interessante Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí A gente se atrapalhou um pouquinho Agarrou um pouquinho Mas é o primeiro contato É isso mesmo E eu achei interessante Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Um abraço a todos Até o próximo vídeo E eu fui